Música E chegamos agora no melhor domingo de Curitiba Cara, Morro do Batel, o samba pega fogo, o pagode aqui arrebenta Olha, e comandando a casa aqui, Domingão, Jeanzinho, é o que é no Morro do Batel, né? Isso aí, Morro do Batel, sucesso Esse dia eu estava olhando uma entrevista nossa lá na balada Que eu agradeci ao Kaká pelo aniversário dele, pelo trabalho bem feito de domingo E hoje eu quero agradecer ao Léo, nosso outro sócio aqui Que fez um trabalho sensacional hoje e encheu a casa mais uma vez Domingo do Morro do Batel, o pagode de primeira qualidade Quarta, sexta, sábado e domingo, o morro está fervendo, o Marcelão E todo o pessoal da balada vem conferir que vale a pena E o legal é o seguinte, tanto Jean, Léo e Kaká Essa nova leva do pagode em Curitiba Empresários da noite e também do segmento em pagode Daquele jeito, também, olha, abriu o show da Ivete Sangalo Domingo passado na Pedreira Como é que foi a sensação? Foi show de bola, quero até agradecer a multi-eventos que tem no show Foi produtora do show, botou a gente para abrir lá A gente tem esse lado de empresário da noite E de boêmio também, que gosta de uma cervejinha, gosta de uma vodka Hoje eu estou aqui, não estou trabalhando, estou com o boné para trás, né? Tomando um drink, prestigiando o Léo, meu parceiro, meu irmão aí do coração Que está passando aniversário Mas quero agradecer a multi-eventos Tocamos na Pedreira lá, 20 mil pessoas Foi show de bola, a galera veio junto Foi sucesso e a banda está encaminhando O pessoal estava lá, conferiu a festa de um ano, né, Marcelo? Lembrando, quem quiser contratar o grupo daquele jeito Festa de aniversário, formatura, velório Só ligar É só ligar, 30, 16, 17 e 16 Fala com o Léo Baiano Estamos com o trabalho novo, a música móvel, eu sou assim, está tocando na rádio Primeira música mais tocada na Alternativa FM Pega aí todo o litoral do Paraná, um pouquinho de Santa Catarina Estamos na luta, estamos na batalha com a ajuda aí do pessoal da balada Com o Marcelo, o Luciano, o Alexandre Estamos tudo juntos Estamos aí E agora vamos pegar também, aqui já de primeira mão Puxar o Ale Que também está aproveitando hoje o aniversário do Léo e o Domingueira do Morro, né? Grande, Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês Hoje a gente veio aqui dar parabéns para o Léo que está fazendo uns 30 anos, eu acho Não, eu estou brincando A gente veio aqui dar os parabéns para o Léo O Léo que é um parceiraço, né? Eu sempre falo isso para ele Olha, poucas pessoas são tão gente boa quanto você é E o Léo é um cara realmente, de verdade, sangue bom mesmo Olha, estamos comentando com o Jean ali Eu quero saber a sensação de abrir o show da Ivete Zangalo Hoje acho que é um dos maiores shows da América do Sul aqui, né? Cara, na verdade foi assim, a gente teve o Rafael Sabine que tocou antes que a gente E a Ivete acabou dando uma atrasadinha Deu um problema da parte técnica lá e acabou dando uma atrasada Só um pouquinho, só interrompendo a música do fundo é uma música do nosso trabalho Ah, é verdade, essa é a nossa Então, daí deu uma atrasada e tinha 20 mil pessoas que estavam querendo ver a Ivete Zangalo Daí eu cheguei para a rapaziada, aí rapaziada, vamos que vamos Todo mundo vamos embora Eu falei, então vamos fazer um repertório bem animado, um repertório bem para cima E deu no que deu, foi um sucesso Todo mundo gostou A galera veio junto, dançou A gente acabou explicando, né, para o público que a Ivete já ia chegar e tal Cara, foi um sucesso, a gente ficou muito feliz A gente chegou a botar 20 mil pessoas dançando e cantando junto com a gente Vem cá, CW Brasil Já teve o evento Contradição um tempo atrás e agora Estamos com saudade já, queremos mais coisas por aí Então Marcelo, na verdade estão vindo vários projetos aí pela frente Que no decorrer a gente vai passar para vocês Mas uma coisa que é legal falar que o segmento do teu programa alcança muito Que a gente agora está vindo, é, agora mais para o final do ano O Bruno e Marrone aqui para Curitiba, estamos vindo com o Edson e Hudson separados, né, sozinho E vai ter também em Londrina, Londrina Country Festival e em Cascavel, Cascavel Country Festival Eu não tenho a data ainda, não posso passar a data exata para vocês Mas já está tudo certo, vai rolar todos esses shows E a gente pretende fazer vários outros eventos, não só no segmento de pagode e sertanejo Mas também como no eletrônico, é, em todos os segmentos você sabe que a gente faz aí, né Vem cá, e agora, vamos comentar um pouquinho da festa de um ano do Tentativa Estava no palco, calma aí, não daquele jeito que foi no Castelo do Patel, né Então é, a festa foi bem boa de um ano daquele jeito Se vocês puderam conferir no teu programa, um público formador de opinião mesmo A galera que, que sai, que curta a balada, que curta o pagode É, tem gente que fala besteira com o pagode, é, só gente feia Pelo contrário, se vocês puderam ver nas imagens, o que tinha de mulher bonita lá Muita mulher bonita Muita mulher bonita, num lugar bacana, num lugar inusitado E nos rendeu bons frutos É, agora a gente vai entrar nas rádios É, só falta levar o trabalho que está sendo encerrado Mas é a música Eu Sou Assim, a gente vai levar nas rádios em Curitiba E está sendo muito bem aceita Todo lugar que vê a música, que ouve a música, que escuta, está gostando E o Daquele Jeito, esse ano, promete fazer uma certa história aí, se Deus quiser É, Leozão Tá aí aniversário pra você, né Domingo já é um sucesso, um atrativo ao mais, um aniversário Um presente de todos os amigos aqui, né Graças a Deus, todos os convidados, todos os presentes Eu quero agradecer o programa, por estar prestigiando mais uma vez a casa Sucesso sexta, sábado, domingo As quartas-feiras agora vão começar o funk nas férias Quero todos os presentes aí Vem cá, Leozão Não vou perguntar a idade, porque você é novinho, né Não é tão novinho assim, como é que é? Não, a idade é crítica Aquela idade? Idade crítica, não precisamos falar mais nada Não precisamos falar mais nada, né Por favor, né Tomara que você passe rápido pra isso daí Esse ano vai passar que é um... Vem cá, Leozão, parabéns, toda a equipe que tá na balada Obrigado Além da amizade, cara, é legal o trabalho Porque o trio tá fazendo no pagode aqui em Curitiba, né Claro, com certeza Agora, além da tentativa no palco, vai ter um pagode de roda aqui Aqui, fechado, camarota Só para os convidados, todo mundo aqui, hoje no programa na balada Ou seja, daqui a pouco nós paramos tudo e estamos ali em cima Todo mundo tá convidado O legal do aniversário do Léo, que tirou o tentativa do palco e colocou aqui no camarote agora, né Assim, agora acabou o pagode lá no palco, o pessoal vem todo pro camarote Normalmente, quando a tentativa toca aqui, termina no palco, a gente faz uma festinha aqui no camarote Pra galera não ir embora, ficar aproveitando mais um pouco Ou seja, café da manhã hoje é 9 horas da manhã, né Ah, hoje vai até o café da manhã, o pessoal fica até amanhecer aqui mesmo Segunda-feira, amanhã é complicado pro pessoal, mas eles vão até o fim, né Só por essa praça, eu quero te amar Olha só o que fez o teu chame Conseguiu me mudar de verdade Coração não pode sonhar Eu quero te amar Esse sonho eu tenho de novo Só eu sei o que sinto por dentro Tchau 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 Tchau